Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Balgino. Estarei lendo agora o capítulo 7 do primeiro livro das crônicas. Descendentes de Issacar E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Epuva, Jazubi e Sinrom, quatro. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaias e Geriel e Jamai e Ibizão e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola. Varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israel e os filhos de Israel foram Micael e Obadias e Joel e Issias. Todos estes cinco foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim, os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, três. E os filhos de Belá, Esbon, Euse, Euseel e Gerimote e Iri, cinco chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás e Eliezer e Elioenai e Onri e Gerimote e Abias e Anatote e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus e Benjamin e Eude e Quenaana e Zetã e Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército Apeleja, e Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, Eguni e Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina Assira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. E era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou o seu nome Perês. E o nome de seu irmão foi Ceres. E foram de seus filhos Ulão e Requem. E o filho de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, a Molequete, teve a Isode, e a Abiezer e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aian e Siquem, Elique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela. E Ezer, e Ezer, e Eleade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seherá, que edificou a Bete Oron, a Baixa e a Alta, como também a Uzen Seherá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho Itaã, seu filho, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naharã, e ao ocidente Jezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquem, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megiddo, e os lugares da sua jurisdição, Tanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendente de Azer Os filhos de Azer foram Imina, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber, e Malkiel, este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaki, e Bimal, e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Sêmer, Aí, e Rogá, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, e Imina, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofá, Suá, e Arnefer, e Sual, e Béri, e Inra, e Bezer, e Ode, e Samá, e Silça, e Itran, e Ibeera. E os filhos de Jeter, Jephoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra. Foi seu número de vinte e seis mil homens. Descendentes de Benjamin e de Saul E Benjamin gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafá, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Namã, e Aouá, e Gera, e Setufã, e Urão. Estes foram os filhos de Eúde, que foram chefes dos pais dos moradores de Jeba, e os transportados a Manaate. Namã, e Aías, e Gera, a estes, Gera, transportou, e gerou a Uzá, e a Aiúde. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim, gerou a Abitube, e a Eupaal. E foram os filhos de Eupaal, Eber, Emizã, e Semede. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. Iberias, e Sena, foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalom. Estes afugentaram os moradores de Gat. Iaio, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Eber, e Micael, e Ispa, e Joá, foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Eupaal. E Jaquim, e Zicre, e Zabdi, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraias, e Sinrate, filhos de Cimei. E Ispan, e Eber, e Eliel, e Abidon, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque. E Sancerai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Geroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão, habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca. E seu filho primogênito, Abidon, depois Zur, e Quis, e Baal, e Nadabe, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote, e Miclote, gerou a Cimeia, e também estes, de fronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner, gerou a Quis, e Quis, gerou a Saúl, e Saúl, gerou a Jônatas, e a Malquizua, e a Abinadabe, e a Esbaal. E filho de Jônatas foi Meribe, e Meribe, e Baal, e Meribe, e Baal, gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Piton, e Meleque, e Tareia, e Acais. E Acais, gerou a Jeoba, e Jeoada, gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri, gerou a Moza. E Moza, gerou a Binéia, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleaza, cujo filho foi Azel. E teve Azel seis filhos, e estes foram seus nomes, Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã, todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões, heróis, valentes, frecheiros, destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, cento e cinquenta. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Você ouviu a leitura dos capítulos sete e oito do primeiro livro das crônicas. Na próxima leitura, você vai ouvir a leitura do capítulo nove, do primeiro livro das crônicas. Eu tenho uma pesquisa bíblica de todos os nomes próprios no meu site de estudos bíblicos www.neuzabaldini.com Eu fiquei muito curiosa de ver tantos nomes na Bíblia. Então, eu pesquisei, eu encontrei mil setecentos e oitenta e um nomes diferentes, nomes próprios. Mas a Bíblia, ela tem muitos nomes repetidos, que pode se referir a mesma pessoa, ou nomes repetidos iguais de pessoas diferentes. Então, é muito importante, quando nós estamos estudando, pregando, falando sobre um personagem na Bíblia, nós devemos ter o cuidado de pesquisar com muita paciência, com muito zelo e com muito cuidado, porque nós podemos estar falando de uma pessoa e pensando que estamos nos referindo a outra, porque são nomes iguais como existem hoje em nossas famílias, nomes repetidos e pessoas diferentes. Então, sempre que você falar, pregar, ou se você fizer uma pesquisa sobre algum personagem da Bíblia, observe isto. Tem que observar a genealogia desta personagem. Então, se você quiser conhecer estes mil setecentos e oitenta e um nomes diferentes, você acessa o nosso site de estudos bíblicos. Eu quero te abençoar e te incentivar a você sentir o desejo de continuar ouvindo a leitura da Bíblia, se assim você desejar, por Neuza Baldini. Eu quero te abençoar e te abençoar.